O que eu quero é foder, Mário Alberto, eu quero foder Esse é o RF do trem, o astro do momento Na moral, na moral, na moral, na moral, na moral, aqui no Castelar Quando tu tá na onda, quando tu tá doidona Tu quer amor selvagem, tu fica toradona Bota a palma, dá a mão no chão e vai tomar Coruco passo, bota a palma, dá a mão no chão e...